Dom Valmor participa de Assembleia do Celan em Honduras, o trabalho dos pastoralistas na Arquidiocese de Belo Horizonte e a descoberta no Chile que contraria teorias sobre os humanos mais antigos das Américas. O Horizonte Notícia começa agora. O presidente da CNBB, arcebispo Dom Valmor, está em Honduras para a 37ª Assembleia Ordinária do Conselho Episcopal Latino-Americano, o Celan. O encontro vai eleger a nova presidência da instituição. O encontro vai até sábado, dia 18, e reflete sobre as grandes tendências que marcam a realidade na América Latina e Caribe e os desafios para o compromisso pastoral da igreja. O objetivo é projetar um novo período de compromisso pastoral para o próximo quadriênio, que vai até 2023. A semana será dedicada à experiência de oração, partilha de vida de fé e comunhão eclesial, como discípulos e pastores. Dentre as novidades está o lançamento da Bíblia da Igreja na América, uma tradução minuciosa feita para os falantes do espanhol. Durante os trabalhos da Assembleia, serão eleitos o presidente do Celan e os componentes do Conselho Diretivo. A Beata Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, será proclamada a primeira santa brasileira. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Vaticano. O Papa Francisco reconheceu o segundo milagre atribuído à intercessão da Beata Dulce Lopes Pontes. Irmã Dulce é lembrada pelas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, A Beata Irmã Dulce nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 e ali faleceu em 22 de maio de 1992. Irmã Dulce foi beatificada em 22 de maio de 2011. Com o decreto autorizado pelo Santo Padre reconhecendo o milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce, a Beata será proclamada santa em solene celebração de canonizações, ainda sem data. Mais uma etapa das obras da Catedral Cristo Rei foi concluída. É a primeira laje do setor onde vão funcionar os estúdios da TV Horizonte e da Rádio América. Aos poucos, o projeto vai ganhando forma e despertando expectativa no coração dos mineiros. Cada nova etapa da obra da construção da Catedral Cristo Rei tem que ser comemorada. A concretagem da primeira laje do setor é, onde funcionará a Rede Catedral de Comunicação, está sendo concluída. Será a nova casa da TV Horizonte e da Rádio América. Essa laje, nós estamos nela exatamente aqui, vai ser o piso do estúdio aqui à nossa esquerda, o piso do estúdio e são dois estúdios grandes, dois estúdios muito bem planejados e vão ter piso do pé direito duplo, vai ser um espetáculo de lugar. Com a nova laje, começou a integração dos setores da Catedral. O prédio que abrigará a acolhida solidária Dom Luciano Mendes está ligado agora ao da nave da Catedral Cristo Rei. O molde para a concretagem do altar externo, que possibilitará celebrações para mais de 12 mil pessoas, está sendo montado. A previsão é que no segundo semestre seja retomado o trabalho para a cobertura do templo e a construção dos pórticos Verdade e Justiça. Nós estamos com um trabalho de captação de recursos via Lei Rouanet, continuamos com o nosso recurso de capitão da Praça das Famílias, faço parte, e nesse trabalho que os fiéis têm colaborado muito conosco, é só por isso que a obra está continuando, nós teremos parado. A gente espera que os fiéis continuem nos ajudando a construir a Catedral Cristo Rei. Nesse sábado acontece a nona edição do E-Pascom, encontro da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Conduzido pelo Bispo Auxiliar Dom Joaquim Mou, presidente da Comissão para a Comunicação Social da CNBB, a ideia é refletir sobre a influência dos meios de comunicação na sociedade. O encontro será no auditório da Paulinas Livrarias, 8h30 da manhã. Mais informações e inscrições no site da Arquidiocese. Após a articulação aprovada na 5ª Assembleia do Povo de Deus, a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, Renzi, realiza um novo trabalho. Os chamados pastoralistas são colaboradores disponíveis para tratar de eixos fundamentais no trabalho missionário e evangelizador da Igreja. Formar para evangelizar, incentivar e despertar a participação para o compromisso missionário. Este é o objetivo da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Pensando nisso, a Renzi trouxe uma novidade este ano, a presença dos pastoralistas em sua cúria regional. Atualmente são cinco pastoralistas aqui na região Esperança, contratados para dar esse suporte. A catequese, liturgia, comunicação, social e política e juventudes. O trabalho que começou em 2016 ganhou força este ano e mais quatro pessoas foram contratadas para áreas fundamentais na condução do trabalho missionário e evangelizador. São pessoas muito bem entrosadas que formam, junto com o Frei Adilson, que é o Vigário Episcopal e comigo, uma espécie de conselho especializado em pastoral, para a gente discutir o processo de evangelização dentro da região. Cada um dinamiza, articulado com a equipe regional ligada a cada segmento. Então, no meu caso, tanto a Comissão Regional de Liturgia, quanto também o Secretariado, do Arquidiocesão do mesmo segmento, nós dinamizamos, viabilizamos o que é pensado nessas instâncias para que chegue na vida das comunidades, das paróquias aqui da região Esperança. Cícera já trabalhava com jovens da comunidade que servia, mas acredita que ser uma pastoralista tenha um peso maior. É um serviço que agrega mais pessoas, que agrega mais expressões, então é uma coisa mais ampla, mais gostosa, mais participativa. Os atendimentos são abertos à comunidade e realizados na sede da Cúria Regional e também nas paróquias ligadas à Renzi. A gente convida catequistas, coordenadores de todas as paróquias, das foranias aí da nossa região Esperança, que o nosso trabalho é esse, auxiliar, acompanhar e ajudar aí no que for preciso, né? É para motivar e encaminhar, tanto no trabalho da catequese, que é o meu caso, na área social, na liturgia, com a juventude e na comunicação. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional havia sido extinto em 1º de janeiro por meio de medida provisória. Após inúmeros protestos, o Congresso decidiu rever a medida. O Conselho deverá voltar e se vincular ao Ministério da Cidadania com o objetivo de implementar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O texto segue para a votação na Câmara e no Senado, mas é tema de hoje da advogada Juliana Bento, que já está aqui conosco. Doutora Juliana, o que é o Conselho e a qual é a importância dele para a população? Bom dia. O Conselho é um órgão de assessoramento imediato à presidência da República com caráter consultivo e tinha como principal atividade articular políticas de segurança alimentar e nutricional em todo o país. É um instrumento fundamental de combate à fome e desnutrição e discussão da qualidade de comida consumida no país, desde a produção até o que chega à mesa da população, promovendo uma reforma direta na saúde do brasileiro. A atuação do órgão foi um dos pilares para a formulação de políticas públicas de incentivo à produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, protegendo o direito à alimentação adequada, exatamente contrário ao que deseja a lógica do agronegócio. O Conselho elevou o alimento a um novo paradigma, não apenas como mercadoria, fez com que o Brasil alcançasse reconhecimento internacional na área e se tornasse referência para inúmeros países. O órgão foi extinto em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro por medida provisória 870, que foi duramente criticado no Brasil e internacionalmente. A notícia havia sido comemorada pelo setor produtivo brasileiro, que considerava um órgão um obstáculo, já que o Conselho tinha posições contrárias ao uso de pesticidas e transgênicos. As atribuições do Conselho são destinadas ao Ministério da Cidadania, criado em janeiro, que nada fez até o momento. Doutor, agora conta para a gente o que muda com essa interferência agora do Congresso. Pois é, nessa decisão aplaudida por muitas instituições de direitos humanos, a Comissão Mista do Congresso aprobou a emenda administrativa que recria o Conselho para valer a medida provisória de 870 e as suas alterações têm que ser voltadas pelo plenário da Câmara e do Senado até 2 de junho e sancionada pelo Planalto, o que significa que ainda pode ser vetada pelo presidente. Vamos acompanhar. Ou seja, volta para o presidente ainda, né? Ainda. A joia, a gente acompanha. Obrigada, doutora. Obrigada. Em protesto contra as reformas trabalhistas e da Previdência e pelos cortes na educação, uma greve geral nessa quarta-feira deve mobilizar categorias em diversas cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, a programação terá um ato unificado na Praça 7 pela manhã e na parte da tarde, um ato pela defesa da educação vai mobilizar estudantes e trabalhadores no campus Pampulha da UFMG. Agora, uma curiosidade. Uma descoberta no Chile contraria a teoria sobre os humanos mais antigos das Américas. É uma pegada de 15.600 anos que foi encontrada no sítio arqueológico de Pilauco, no sul do país e catalogada como o mais antigo vestígio humano da América. A importância do achado é que esta é a pegada mais antiga das Américas, tanto do norte quanto do sul. A descoberta contraria as hipóteses da migração de humanos da América do Norte para o sul, porque são muito mais antigas do que as pegadas encontradas na América do Norte. É o que afirma a paleontóloga da Universidade Austral do Chile. A mais antiga das Américas, tanto da América do Norte e da América do Sul. Desde 2007, um grupo de cientistas da universidade realiza escavações em Pilauco, onde descobriram a pegada humana do Pleistoceno Tardil. A era teve início em 2 milhões e 59 mil anos atrás e terminou cerca de 10 mil anos antes de Cristo. A pegada é de um homem de cerca de 70 quilos e corresponde ao homínipes modernos, espécie relacionada ao gênero homo, especialmente homo sapiens. O estudo dos cientistas foi publicado na revista científica Plosone, uma das de maior prestígio do mundo. É isso aí. E o Horizonte Notícia volta amanhã, 8h45 da manhã. Eu te espero. Até lá. Tchau. Tchau.